Boa tarde a todos, vou fechar o microfone aqui mais próximo, para o áudio ficar melhor, um segundinho, opa, 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 pronto agora o áudio sim vai ficar bom, voz linda do professor, né, então pessoal, os recadinhos básicos de sempre, livro, Smart Money Concept, tá aqui ó, nesse link, fala comigo ali, tem capa dura, capa comum, a PDF, tudo que vocês precisarem tem comigo, quem quiser comprar direto na Amazon, na descrição aí na Amazon, tá pessoal, quem quer aprender, quem quer aprender aí a técnica do Smart Money aí, operando no índice e outros ativos, tá, pode ler aqui ó, vem falar aqui, vem participar da mentoria aí com a gente, tá, estamos fechando aí os 50 alunos aí, provavelmente eu vou encerrar as inscrições para esse ano, e só deve ter tudo ano que vem agora, tá pessoal, então provavelmente depois de janeiro lá, vamos ver, se fechar os 50 alunos aí eu vou dar uma segurada, tá, porque é bastante aluno ali, como é microfone aberto, todo mundo pode falar, perguntar, é para não virar bagunça e eu poder dar atenção para vocês, né, corrigir os diários, né, corrigir os diários de trade, então o pessoal sempre me manda áudio, me manda foto das operações, eu olho de todo mundo, pessoal, respondo todo mundo, todos os alunos, todas as fotos, diários, análise que vocês fazem, eu respondo aí fazendo as correções e fazendo as indicações ali de como melhorar os estudos, tá, então por isso que eu vou dar uma encerrada aí daqui a pouco nas inscrições, e vamos lá, vamos começar pelo começo, brincadeira, vamos começar pelo índice, antes aí pessoal da gente começar, não esquece aí, dois segundinhos, vai lá dar o like no vídeo, compartilha no grupo de amigos aí, tá, o vídeo, deu like, beleza, então vamos lá, tá, telegram na descrição, grupo do WhatsApp na descrição, tem tudo aí pessoal, tá, não tem contato com o professor aqui no Falta, tá, até agora vou começar a deixar o link do Instagram também na descrição, tá, pessoal, então vamos lá pessoal, então vamos jogar primeiro, uns 15 minutos, tá, e vamos entender o que aconteceu na sexta-feira, sexta-feira foi um dia muito, muito bom pessoal, muito, muito bom, então eu falei para vocês, né, então no vídeo de fechamento e eu falei para vocês que as boas, tinha várias regiões aqui ó, ó, várias regiões aqui que a gente poderia estar trabalhando na venda, essas regiões acima eram regiões de 5 minutos, eram regiões mais fracas, essa região era uma região de 15, essa região era uma região de 15, onde o mercado fez esse rompimento aqui ó, então eu tenho uma região primária, uma região secundária de 15 minutos, as duas eram operáveis, para os alunos de manhã eu falei, cuidado se abrir estável, porque o ideal é que o preço chegue nessa região já exaustivo, para fazer o movimento de queda, caso queira vender, se ele abrir aqui, não tem venda, tá, o mercado abriu, praticamente estável, fez um movimento de queda, quando chegou na abertura, fez esse movimento, né, que é o que a gente chama de indução de liquidez, né, onde ele foi romper a máxima do dia, ó, onde ele foi romper a máxima do dia, foi capturar liquidez ali dos vendidos na máxima do dia, e depois fez um movimento de queda principal do dia, que a gente pegou de manhã cedo ali com os alunos, com uma queda de, lá, 1700 pontos, com entradas perfeitas, pessoal, tanto entradas mais agressivas, quanto entradas mais técnicas e confirmadas, e eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só tirar esse aviso do Profit aqui, pronto, então vamos lá, jogando nos 5 minutos, o que a gente consegue ver? Olha que lindo, pessoal, jogando nos 5 minutos, deixa eu dar um zoom para ficar bem claro aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui, ó, porque ele está fora do ponto aqui, ó, isso eu já falei, esse, essa, né, essa técnica que eu já falei para vocês em live várias vezes, né, então, o mercado, ele fez o gap, fez o rompimento, consigo refinar no 15 até pelo 5 aqui, ó, que é lá do 15 aqui, ó, aqui eu não tenho duas barras de correção, aqui eu tenho duas barras de correção, então aí, é esse, essa quebra aqui não é válida, tá, só é válido essa região, essa região não é válida, tá, então vamos lá, o mercado veio agressivamente, e o que eu falo para vocês, assim, depois de barras de força, tá, cuidado na venda, dá para vender? Dá, stop ali, stop curtinho, qual que era o alvo? O alvo era a região de demanda não mitigada, então eu tinha um alvo lá embaixo, porque a região de demanda não mitigada da tendência anterior, porque o mercado não está em tendência de queda, então ele vai vir lá da tendência anterior testando as regiões não mitigadas, tá, e ainda tem alvo aberto, ele não cumpriu 100% do alvo ali, tá, então tinha um alvo aqui em 14.00, 114.400, né, e ainda ficou faltando um 113 lá, 114 redondinho ali, mais ou menos, para cumprir, então ó, nesse movimento de queda, ele não rompeu nada aqui atrás, tá, não rompeu nada, então pelos 5 minutos, essa venda aqui não, tecnicamente, é um pouco mais difícil de fazer, não seria tão boa essa venda, mas poderia fazer, porque eu tenho movimentos, eu tenho inclusive uma barra de força, mostrando que o comprador estupou, quando volta lá para testar, eu teria uma venda, pelos 5 minutos ficou até ruim de vender depois dessa barra, né, mas vamos olhar no minuto, olha que interessante no minuto, pessoal, ó, Então, o que que eu consigo observar? Eu consigo observar que, nos 5 minutos, eu tinha o gap ali, ó, tá, então, qual foi a venda que a gente fez na sexta-feira? Eu fiz a venda aqui, ó, bem nessa região, olha o que eu falo para vocês que tem que olhar o barra, barra, né, eu falo para vocês, tem que olhar o barra, barra, pessoal, barra, barra é importante, tá, olha quando ele chega na região, deixa eu descer aqui um pouquinho, olha quando ele chega na região, como ele faz aqui, ó, uma anomalia, olha essa anomalia, olha esse volume, pessoal, isso mostra uma absorção da força comprador aqui por parte dos vendidos, mesmo assim o mercado faz uma segunda anomalia, ó, só que não teve uma perca da mínima dessa anomalia, o mercado continuou trabalhando próximo ali da região, a partir do momento que eu consigo enxergar que eu tenho uma absorção por parte, dos vendidos da força compradora, eu posso abrir uma venda com stop fora da região, porque o mercado está me falando que o vendedor está tentando segurar esse mercado aí, né, então, já começa a fazer candles pequenos, ó, candles de briga, né, faz quase que um bear 180, do gizinho tenta subir e devolve, então eu posso vender a qualquer momento aqui com stop aqui fora, uma vendinha um pouco mais agressiva, mas que é validada pela leitura barra barra desse movimento dentro de uma região importante, tá, tem que ser dentro de uma região importante, ponto, tá, carrega o trade, se trouxe pelo 1 minuto, ó, não tenho duas barras de correção, tá, aqui não tem duas barras de correção, então isso aqui não é um boss válido, o stop continua onde? Lá em cima, tá, teoricamente o stop continua aqui, aqui eu tenho duas barras de correção, mas ficou bem feio, então, se fez parcial, teu stop foi lá pra cima, eu ainda trabalharia com o stop acima da máxima, tá, se tinha parcial, se não tinha parcial, aí teria que encurtar aqui, tá, porque você não vai deixar voltar pra te stopar praticamente no ponto de entrada lá em cima, né, teve muita gente que foi stopada aqui, e teve muita gente na sala que vendeu aqui, então, esperou o movimento confirmado, né, o movimento confirmado dos 5 minutos ali, daquela gap que deixou nos 5 minutos, que é esse gap em amarelo, e pegou todo esse movimento de queda, ó, então, pegou todo esse movimento de queda, e deu praticamente 1.500 pontos, 1.600 pontos, um stop, pessoal, pequenininho, tá, um stopzinho ali, acho que de 100, quem pegou aqui, ó, stop de 130 pontos ali, praticamente 10 pra 1, você pegou no limite da região, pessoal, de 5 minutos, ó, o stop do outro lado, aí teria um stop mais caro ali, de 180, 200 pontos, mas pegou 1.500, então, valeu a pena, né, valeu a pena por quê? Porque era o mercado estava em tendência de baixa, se o mercado está em tendência de baixa, a gente vai preconizar trabalhar vendido, tá, isso que é importante, aí, olha que interessante aqui, pessoal, se eu botar nos 5 minutos de novo, ele fez um gap aqui, ó, nesse rompimento aqui, ó, nesse rompimento, ele fez um gap aqui, ó, gap de pouquíssimos pontos aqui, mas é um gap, tá, eu vou até ajustar, peraí, deixa eu só ver o ponto certo do gap, que é aqui mesmo, pessoal, eu acho que é um gap, acho que nos 5 minutos, ele nem tem gap, não, é aqui, ó, pessoal, desculpa, é, não, é aí mesmo, ó, nos 5 minutos, acho que ele nem tem gap, o gap foi no 1 minuto, o gap foi no 1 minuto nessa barra aqui, ó, ó, quando ele faz o rompimento, é um gap de 5 pontinhos, mas o que que é interessante, que eu quero que vocês observem, olha como, olha o barra-barra como é importante, olha como o mercado ele vem mastigado aqui, ó, do G, 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 a partir desse momento o mercado acelera, então eu consigo identificar que entrou o vendedor agredindo, a partir desse momento, olha o volume aumentando aqui, ó, olha que importante, então você marca essa região, porque se o preço voltar nessa região, vai ser importante lá na frente, olha como ele faz um topinho triplo, inclusive aqui, ó, ele já dá um sinal, ó, de que aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar vendido, até inclusive quem vendeu aqui, andou 2 para 1, dava para pelo menos ter colocado no 0 a 0, né, e aqui eu tenho um novo movimento, uma nova, uma nova anomalia ali, né, para quem é agressivo aí, gosta de fazer esse tipo de operação, daria para trabalhar uma venda ali, ah, professor, mas eu não tenho coragem de vender aqui, espera uma confirmação, qual que seria a confirmação? Eu não tenho uma quebra desse fundo? Olha essa barra com volume, o que que essa barra aqui com volume indica? Essa barra indica que alguém estopou ali, alguém que estava comprado aqui, estopou aqui, ó, tá, o comprador saiu da jogada, o comprador saiu da jogada, o que que ele faz aqui na sequência? ele faz um gap, e vem fechar o gap, tá, e eu tenho uma venda, é que pelo horário, numa sexta-feira, quatro horas da tarde, já é uma venda um pouquinho complicada de estar fazendo, tá, mas é uma venda, aqui eu não tenho um outro rompimento, tem um outro rompimento, e eu não tenho um outro gap aqui, ó, venda de continuidade, tá, então, travadinho, mas, dava pra fazer, tá, então, é isso que eu quero que vocês entendam, não precisa comprar, vender aqui, espera um movimento, e faz, ah, professor, mas, como que eu posso ter uma visão melhor? Então, vamos lá, vamos melhorar um pouquinho, pega aqui, ó, nessa barrinha aqui que fez a máxima, põe uma vlap dos vendidos, né, o pessoal que vendeu aqui, ó, olha que a lavendinha atrasada, ela vai para os vendidos, fechou fora, fechou dentro, né, olha como ele chega próximo de tocar aqui, olha como ele toca aqui de frente, olha como ele toca, praticamente toca e defende, então, é importante, tem que colocar esses filtros, e tem que ir observando, isso aí no dia a dia, tá, pessoal, tem que observar, tá, isso aí, muitas vezes, vai dar entradas aí, um pouquinho mais atrasadas, mas, são entradas mais seguras aí, pra tá fazendo, vamos dar uma olhadinha no 15, ver como ficou pra segunda-feira, eu vou molhar o 15 aqui, pra ver como que o mercado vai, se aprontar pra segunda-feira, tirar o zoom, pouquinho, ó, eu tenho duas barras de correção aqui, ó, eu tenho duas barras de correção, então, aqui é um boss válido, tá, eu tenho um boss válido aqui, opa, só um minuto, vamos ver se a região ali, ela já não fechou, pode ser que essa região, já tenha sido fechada, né, inclusive, de 15 aqui, eu tenho um gap, né, ó, aquela venda que eu falei pra vocês, ó, o 15 aqui, ó, tem um rompimento, e eu tenho um gap aqui de 15, essa barra toda aqui é o gap, que dá pra refinar pelo 1, seria ali onde foi refinado, tá vendo, tinha um gap ali que já foi fechado, então tá bom, então, como esse gap ele já foi fechado, vamos utilizar esse range aqui, pra gente poder trazer pra cá, vamos ver se ele já foi fechado, eu acho que já foi fechado, pessoal, ó lá, já foi fechado, ó, a barra aqui fechou, então, não tenho região de compra pelos 15 minutos pra segunda-feira, pelos 5 minutos, pessoal, eu tenho uma região de mínima importante ali, ó, tá, ó, então, eu marco essa região de mínima, que é onde fez o rompimento, só um minuto, pessoal, desculpa, onde fez o rompimento, tá, e ele pode dar uma operaçãozinha ali na segunda-feira, cuidado, região de 5 minutos de dias anteriores, não são região, não são regiões tão boas, tá, melhor são as regiões de 15, eu vou deixar anotado aqui 5 minutos, pra eu saber que é uma região de 5 minutos, né, eu vou botar até uma letra maior, que eu acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, tá, então, ó, uma regiãozinha de 5 minutos, tá, tenho também uma região aqui na parte de queda, aqui eu tenho duas barras, né, eu tenho duas barras ali de tendência, de, de correção, então, eu posso pegar essa região aqui, ó, e marcar essa região também, tá, isso aqui é só 5 minutos, pessoal, tá, só 5 minutos, não tem 15, não tem nada, tá, então, tem 15 aqui, só 5 minutos, então, eu vou pegar aqui 5 minutos, vou duplicar, e vou colocar aqui também, pra eu saber que é uma região de 5 minutos, não seria o ideal tá abrindo a operação vendida aqui, por quê? Porque se eu pegar o range, opa, peraí, se eu pegar o range do dia, essa operação tá muito próxima dos 50%, eu gostaria de tá vendendo mais na parte superior, ou, por exemplo, nessa região comprando na parte inferior, tá, então, cuidado aí na segunda-feira, porque não tem região de 15 boa aí, tá, pessoal, região de 15, só lá, de venda, aqui é região de 5, aqui é região de 5, não são regiões tão boas aí, tá, o ideal serão as regiões de 15, então, por enquanto, ó, essa região de 15 já morreu, essa daqui de 5, que ela é 15, 5, eu vou estender ela, tá, vou jogar lá pro mês 11, lá na frente, tá, vou até estender a de 15 também, que elas estão juntas, ó, de 15 lá na frente, pronto, essas de 5 aqui, eu não vou estender não, pessoal, vou trabalhar com a de 15, com refinamento de 5 lá, que é melhor, tá, vamos dar uma olhadinha no dólar, vamos botar o dólar no, o dólar foi bonito na sexta-feira, pessoal, ó, ó, vou tirar um zoom aqui, eu tinha uma outra região, que ela não foi fechada aqui, ó, eu tinha aquelas regiões, eu falei pra vocês, em live, falei pra vocês em análise, ó, o dólar tem muita resistência aqui, pra subir, né, então ele vai ter muita dificuldade, e olha como ele fecha o gap, eu tinha um gap aqui, ó, que já tinha sido fechado, no dia anterior, na quinta-feira, na sexta-feira ele foi lá, ó, tocar numa região de 5 minutos, ó, foi certinho no 50% da região, e voltou e caiu, e foi lá na mínima do dia, fechar esse gap que ficou aberto aqui, ó, na mínima do dia anterior, e poderia estar procurando uma compra ali, mas que não deu uma compra bonita ali, né, confirmada, só deu uma compra antecipada, ou por aqui, ou por aqui, com stop aqui embaixo, eu sempre falo pra vocês, o stop, um pouquinho fora da região, pra evitar isso aqui, tá, essa violinadazinha que ele pode dar aí, de stopar, vamos dar uma olhadinha no 2 minutos, olha o 2 minutos do dólar, que interessante, mostrar pra vocês, olha como ele chega, né, como ele vem acelerado, volume, 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 e ele começa a fazer os 2 gizinhos ali em cima, né, dificultando um pouco de vender ali pelo 2 minutos, como é 1 minuto, aqui teria que ter um, ele tem uma alta muito exaustiva, né, pessoal, ele fez uma perna aqui, de 45 pontos, então era bem provável que pelo menos um pullback ele fizesse, daria pra tentar uma vendinha arriscada aqui, que a gente fala que ela vendia no risco, né, deu, ó, o alvo final, que era a região de demanda não mitigada lá embaixo, 65 pontos, tá, porque é o alvo da tendência anterior, a tendência anterior não é essa, tá, então qual que é o alvo da tendência anterior, é lá embaixo, tem 65 pontos, tá, teve aluno que pegou e fez a saída aqui, né, teve aluno que pegou só 10 pontos ali, já saiu na VWAP, ou no ajuste, se não me engano, então bombou pra na sala, porque tem que segurar até o alvo final, tá, aqui na frente, pessoal, deixa eu só ajustar aqui, peraí que tá, um pouquinho errado aqui, tá, depois da tarde, né, dá pra ver aqui, ó, ó, a barra de stop que eu falo pra vocês, alguém stopou aqui, ó, aí foi absorvido aqui de novo, ó lá, foi absorvido de novo, né, movimento mostrando que não queria romper essa região, né, mas muito difícil aí, né, de estar, operando aí essa região na parte da tarde, tá, no minuto, pessoal, acho que até no 2, deu até uma vendinha, uma vendinha de continuação aqui, já tava um pouco mais, um pouco mais atrasado, ó, mas eu tinha uma região aqui, ó, uma vendinha de continuação aqui, tá, deixa eu ver no minuto como ficou lá naquele topo lá, é, no minuto já fica claro, né, por isso que eu gosto de um minuto, principalmente na parte da manhã, tanto índice quanto dólar, dá pra ver muita coisa aqui, ó, eu tenho aqui, ó, ó, como ele chega no topo, já fazendo um monte de anomalia, um monte de candlezinho, com bastante volume ainda, né, isso mostra uma absorção aí desse movimento, tá, bem interessante, bem interessante esse movimento, tá, vamos dar uma olhadinha no dólar, no 15, vai ver como ficou, deixa eu tirar o zoom, deixa eu ajustar aqui a tela, ó, no 15, pessoal, deixou uma nova região aqui, né, porque ele fez rompimento, deixa eu ver, aqui eu tenho duas barras de correção, ele fez o rompimento aqui do fundo, então eu tenho, uma região aqui, vou duplicar essa região que é mais fácil, ela não é tão longa, e dá pra puxar ela, ó, aí, ó, prontinho, tá vendo, temos uma região do 15, que eu consigo refinar pelo 5, consigo, então o 15 é muito grande a região, né, então eu posso ir lá e refinar pelo 5, ó, ó, que perfeito, então, perfeita a região aí, pessoal, dá pra ficar de olho aí nesse movimento, essa região anterior, ela já morreu, tirou, essa região já morreu, deixa eu tirar um zoom aqui, essa região ainda não foi testada, então tem uma possibilidade de compra lá no fundo, venda lá no topo, tá, o dólar pessoal, é um caso que dá pra trabalhar com regiões de 5 minutos do dia anterior, eu tenho uma região aqui, ó, onde eu tenho muito volume envolvido, ó, ó, eu tenho muito volume envolvido aqui, ó, essa barra aqui, ó, e ele não fechou o gap aqui, ó, tá, então eu tenho esse gap ainda aberto aí pra estar sendo fechado, os demais gaps já foram fechados, ó, já foram fechados, então eu não tenho outras regiões aí do dólar, tá, então essa análise que fica pro dólar aí, então, vamos dar uma olhadinha no S&P agora, pra ver como ficou o mercado internacional aí, né, porque é o mercado S&P que tá carregando o mundo nas costas aí, né, pessoal, então o S&P vem marretando aí na queda, e tá arrastando todo mundo junto pra baixo, né, ainda na sexta-feira deu uma recuperadinha, né, ó lá, aqui é crudióio, pessoal, desculpa, S&P, sempre deixo no S&P e tirei, ó, ó a pancada pra baixo aqui, vai arrastar todo mundo junto, pessoal, não tem o que fazer, tá, não tem o que fazer, ó, ó, tá, regiões do S&P, tá, isso diário, H4 essa região, essas regiões são regiões de H4, ó, regiões de H4 que é o nosso foco aí de tá observando, tá, e eu tenho uma região de venda do H4 da S&P aqui, ó, né, eu tenho, é que aqui eu não tenho duas barras de correção, pessoal, então não ficou tão bonito, mas eu tenho esse rompimento aqui, ó, esse rompimento que foi fazer o gap só aqui, não ficou tão bonito esse gap, tá, mas eu tenho um gap ali, de compra, pessoal, não tenho nada, não tenho como calçar uma compra aí, vou dar uma olhadinha nos 15 minutos pra ver, no 15, ele já ficou melhorzinho, eu já consigo filtrar aqui, ó, sendo essa região a região importante, então eu já consigo dar uma filtrada e diminuir um pouco o range ali de trabalho, tá, e eu tomaria um pouco de cuidado nessas regiões, tá, aqui, ó, eu tenho, aqui o gap já foi fechado, ó, praticamente ele já foi fechado, então eu não trabalharia com essa região aqui, tá, aqui também tem um gap muito pequenininho em cima de um alvo, né, que ele não rompeu ainda, então tem que esperar pra ver se ele vai romper aqui, então se ele romper esse alvo, ele vai contratar um alvo mais lá embaixo que a gente fala, né, mas ele já meio que contratou, então o que que você pode fazer? Já monitora aquela região, então já vamos monitorar aquela região, eu tenho um gap ali, eu tenho um gapzinho pequenininho ali de 15, ó, bem pequenininho, será que a gente consegue dar uma refinadinha até nos 5? Ah, no 5 ele já ficou mais bonito, ó lá, eu já consigo trazer aqui pro 5, ó, ó, prontinho, já tá bem mais bonito aí pelos 5 minutos, né, muito cuidado pessoal, o gap de 5, tá, vamos aguardar o overnight ali como vem de hoje pra amanhã, o mercado chega amanhã pra gente dar uma reanalisada ali pra ver se fica melhor, né, ó o bitcoin pessoal, botar o H4 no bitcoin, então ó o bitcoin aqui, a comprinha ó, a comprinha do bitcoin aqui de continuação, né, aquela comprinha de liquidez que eu falo pra vocês, ó o pessoal da sala ali ó, os alunos ó, liquidez, liquidez ó, ó aqui ó, o sweepzinho de liquidez, rompeu, estopou todo mundo aqui atrás ó, estopou todo mundo aqui atrás, e acelerou o mercado, agora, terei uma oportunidade por enquanto aqui, não é ideal, mas é o que se avizinha pra gente, é uma possibilidade, tá, o bitcoin agora, querendo retomar o movimento de alta aí, né, vamos ver uma região pra testar, ele tem essa região aqui ó, ó, essa região aqui pra testar, tá, então seria o próximo alvo aí dessa alta do S&P, seria naquela região, lembrando, que eu tenho vários topos aqui ó, tá, juntando com esses, movimento já esticado, ele pode fazer um, uma indução de liquidez aqui, pra fazer um pullback aqui, numa região inferior, tá, uma região inferior, que ele ainda, agora eu tenho mais uma aqui pessoal, ó, vendo melhor aqui ó, ele rompeu nessa barra, então se ele rompeu esse topo nessa barra, eu posso ter uma região de fundo aqui ó, eu tenho até uma região um pouquinho, não muito mais acima, mas eu tenho uma região aqui, já melhorou um pouco, né, o que me incomoda nessa região, tem que tomar cuidado pessoal, é que essa região tá próximo desses fundos aqui ó, tá, então ele pode vir fazer a captura lá de liquidez, né, fazer o sweepzinho e buscar mais lá embaixo, então eu só tomaria cuidado com isso, tá, vamos arrastar um pouquinho aqui, essa região aqui já foi, deixou pra trás, já foi ativada lá atrás, essa aqui ficou em aberto ainda, tá, ó, mostrando muito ponto de suporte, né, Bitcoin, muito ponto de suporte, então significa que o movimento de alta tá forte, né, muito ponto de demanda, né, de desequilíbrio, tá, então vamos ficar de olho aí pessoal, S&P, Bitcoin, eu sei que tem gente aí que opera bastante Bitcoin, ok, um abraço a todos, bom domingo, almoço com a família, espero que tenha sido bom, que esse vídeo vai sair às duas da tarde, muito cuidado na abertura do mercado hoje, um abraço, bom descanso e até amanhã, valeu!